Nossa, ele ficou dando uma indigame. Será que ele toma os edemons? Genial. Que play do Vitinho, mano. Não, que play, cara. Não, que play do Vitinho. 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 Não, ele virou na câmera. Queria saber... Alguém já fez essa missão, mano? Não, que play do Vitinho. 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 Ele só foi embora. Vou jucar no portal. O que? Ah! Meu... Ih, a minha internet. Puta merda. Vou morrer. Opa! Opa! Ah, é no servidor? O cara tá na maldade, velho. Olha! Nossa, mano. Muito monstro. Pode salvar, cara. Espero não errar, mano. E no edge acendeu aqui na check. Tá na check no edge do monstro, mano. Logo às vezes. Tá na check no edge do monstro, mano. Logo às vezes. Eita, dropou, velho. Galera, seguinte. Abre aquele portão. Eu vou dar hope pra lá ter um DH. É meu plano. Eu vou dar hope pra cá. Vamos lá. Tá tchau. Vamos lá. Tá tchau. Tá tchau. Tá tchau. Tá tchau. Tchau. Faltou o Healtec ali, mas... Putbag aí... Ele me pegou, hein? Quanto tempo será que eu sobrevivo aqui? Ah... Eita! Caralho, eu saí vivo daqui. Eu gostei do desafio, mano. Mano... Meu Deus, não sei. Cara... Como? Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu!